Minha comadre abriram uma oficina de pintura aqui na Lapinha, de graça. O bairro inteiro veio, né? Eu me inscrevi, Júnior se inscreveu. Eu não, a senhora que me inscreveu. Claro, porque se depender de você, você quer ficar o dia inteiro prostrado, com a cara enterrada no videogame. E aí quando chega no final do mês, quem é que me ajuda? Só Deus, né? Porque dependendo de você... Vamos diminuir o barulho pessoal. Conversas paralelas atrapalham o processo artístico do coletivo. É aquela senhora ali que não cala a boca, professora. Quando é de graça tem dessas, né? Vem todo tipo de gente. Até quem não presta. Mãinha, para de conversar. A senhora tá me atrapalhando aqui. O que é, Júnior? Tá querendo se amostrar, é? Fazendo cena porque tá vindo gente? Você nem queria vir, agora tá se achando o Michelangelo do bairro Guarani. Desarme! Pronto, gente. Guardem os lápis. Já dei um tempinho extra. Agora, vamos todos mostrar uns aos outros as obras que criamos, ok? E falaremos também um pouco sobre o que nos motivou a criá-las, certo? Quem é o próximo? Assim, se ninguém se incomodar, eu posso ser a primeira. Eu me incomodei. Se a senhora tá incomodada, a senhora pode ir primeiro, se quiser, minha linda. Oi? Tá falando comigo? Eu? Ah, que você fala assim meio estranho. Eu não entendi, parece que é outra língua. É comigo eu? Seu nome? É Bisteca. Ah, uau! Bisteca! Você deu nome pra sua obra? Dei sim. É Operação Verão. Operação Verão? Que interessante! Tropicalista! Né? Uma releitura do abaporu. Não, não. Não é caruru não, meu amor. Sou eu mesmo que tô aqui. É sim, você numa versão mais abstrata. Uma crítica à cultura do corpo. Não, na verdade, assim, esse é o corpo que eu quero ter no verão, entendeu? Se a senhora perceber, por exemplo, a bermuda, a legging dela é muito parecida com a minha legging. Né? Aqui tem um brinco, eu uso brinco também. Ela usa brinco e os bons brinques, né? Que a gente... Verão a gente toma assim, né? No calor a gente toma... Aí o quarto. Maravilha, né? Que desenho triste. O talento dessa daí é vender produto vencido e ser antipática. Quem é o próximo? Eu não consegui chegar em lugar nenhum. Então você optou pelo discurso do vazio? Acho que sim. Que criativa! É uma celebração do nada! Esplêndido! Uau! Esse quadro é a cara de Júnior. Porque ele é expert em passar o dia inteiro sem fazer nada dentro de casa. A senhora é a próxima, por favor. Que rico! Minimalista, né? Qual o nome? Chuchu. Chuchu? Que... Confuso, contraditório, né? É porque você desenhou um animal e deu o nome de um legume. Qual a relação? Em homenagem à minha cachorra Chucha. Eu chamo ela de Chuchu. Ah, entendi! Porque eu achei que tinha relação com o nascimento do seu filho. Porque eu percebo aí um animal, é corações. Que bacana! Quem é o próximo? É meu filho, Júnior. Vem, Júnior! Que denso! Menino, o que é isso? Tem um toque... Expressionista? Ou surrealista, talvez? Menina! Isso aí não é... Pintura, não. É psicografia! Acho que eu tô com medo. Júnior, qual o nome da sua obra? Mãinha. Diga, filho. Não. O nome da obra é Mãinha. Menino, como é que pode você me pintar desse jeito? Eu tô olhando parecendo uma bestalhada. Tô pensando até que é um personagem de filme. E é? O Exorcista, não lembra não? Mãinha, a ideia veio na cabeça. Eu fui lá e pintei. Ah, então eu vou ter que marcar uma ressonância. É. Porque deve ter alguma coisa de errado com o seu cérebro. Ai! O Juninho, eu vou lhe dizer uma coisa, viu pai? Você tá desempregado por quê? Porque você poderia estar trabalhando pra polícia fazendo retrato falado. Você capturou a essência de sua mãe. Você sabe o que é difícil de capturar? Sabe o que é? Você, né? Porque você é tão baixo astral, tão baixo astral, que pra poder lhe capturar, ou melhor, a sua essência só chegando no nível do pré-salto. Sério? Vocês vão começar com essa briga aqui agora, mãe? Inclusive, Juninho, se Van Gogh tivesse tritado uma carranca, ela seria exatamente assim. Peraí que eu vou tirar aqui uma fotinha. Ó, mãe. Para a bisteca de alimentar. Mãe, calma, peraí. Para, 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 mãe. Calma aí, segure. Calma aí, mãe. Não só vou tirar como vão. Para, imprimir. Eu vou imprimir. Mãe. Olha, não tinha foto. Porque isso aqui é obra intelectual de meu filho. Ele não se sustenta, a obra é minha. Apague a foto. Eu não tô te ouvindo, meu amor. O celular é meu. Quem não gostou, come pra terra. Apague a foto. Mãe, apague a foto. Mãe, apague. Apague. Ele é um grande artista mesmo.